É, você que quer que eu fale alguma coisa? Isso! Eu posso falar perfeitamente português? Claro! Tá bem! Eu mando os saludos pra todo mundo, desde aqui, desde o gramado. Depois de ver o filme Em Teu Nome, um filme gaúcho do Paulo Nascimento. Baseado na vida do Bono Garcia. A maravilha! Muito bem! Feita a filme! Olha a cara da minha mãe, a Cecília e a Célia. Dieguinho, dieguinho. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos ali, vamos passar a água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.